Edilson confessou o grande erro que cometeu e que tem lhe atrapalhado na temporada de 2022. Na Arena, modificações para o jogo contra o Vasco no domingo. E vilhaçante, recebeu um baita presente, mas que pode ser ruim para o Grêmio. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Final de semana e final de semana, cara, é sempre especial porque tem muitos jogos. E lá na KTO eu tô jogadaço, tá? Fiz uma combinada. Vitória do Grêmio e vitória do Internacional. Fiz uma casadinha, tô confiante nos dois jogos, tá pagando legal, fui lá, coloquei meu dinheirinho. Faz que nem eu, vou assistir os dois confrontos e vou ver com aquele envolvimento maior. Vai ficar muito mais interessante. Cupom a dupla e você ganha 20% em cima do primeiro depósito. Eu quero falar com vocês sobre as últimas horas do Tricolor. Porque lá no CT Presidente Luiz Carvalho, onde o treinamento ocorreu mais uma vez com portões fechados, Edilson, lateral direito, deu uma entrevista muito, mas muito interessante. Ele foi sincero e confessou que cometeu um grande erro e que esse erro tem prejudicado a sua temporada. Edilson confirmou que durante os três meses que ficou sem clube, ele permaneceu no litoral gaúcho, treinando sozinho, sem o acompanhamento de um profissional, de uma estrutura, de uma academia, correndo na beira da praia. E acabou que a falta de preparação, a falta de um condicionamento físico ideal, gerasse uma temporada de 2022 conturbada na sua opinião. Estas sequências de lesões, na interpretação do Edilson, é a falta de uma pré-temporada decente, algo que ele não teve, poderia ter tido. Estar no litoral não é desculpa para se preparar de uma maneira, convenhamos, amadora, que é correr na beira da praia. O Edilson deveria ter buscado auxílio e deveria ter buscado um apoio mais profissional. Não buscou e está pagando preço. O próprio Edilson fez questão de dizer isso para tirar das costas da preparação física do Grêmio a culpa pelo seu condicionamento atual. Esses dias até falei isso aqui no Diário do Grêmio e muitos torcedores me criticaram, mas é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, cara? Tipo, o Edilson é um caso de fato diferente. Podem criticar a preparação física do Grêmio, tudo certo, mas no caso do Edilson, a culpa não é dos profissionais que lá trabalham. Ele confirmou também que Denis Abraão tinha uma desconfiança no momento da sua contratação. Ele não lembrou do nome do Denis Abraão, precisou até ser socorrido, mas disse que o Denis disse para ele o seguinte, pô, tua última temporada você se machucou muito, né? E ele corrigiu, não, não me machuquei não. Mas o Denis não estava de todo errado. O Edilson tinha, sim, atravessado momentos conturbados no ano anterior, vestindo a camisa do Havaí. Mas agora afirma estar 100% e apto a ajudar o técnico Renato Portaluppi a partir de domingo contra o Vasco. Edilson que será titular já neste enfrentamento, né? Sobre o jogo, 4 da tarde, domingo, grande expectativa e uma alta procura de torcedores por ingressos. A Arena já mudou a sua expectativa de público. Estava falando em 48, já coloque em 50 mil e a ideia é que passe dos 52 mil torcedores presentes. Vai ser um grande jogo. Vai ser um jogo, de fato, pegado, bonito e com o torcedor enchendo a arquibancada. E até para prevenção, digamos assim, de possíveis problemas, a Arena Porto Alegrense convocou uma reunião com o Grêmio e eles definiram questões estratégicas. Em entrevista coletiva, feita na sexta-feira, veio a divulgação de uma mudança. Atenção torcedores que frequentam o setor norte, tanto superior quanto inferior da Arena Tricolor. A Arena vai fazer uma espécie de fila, tá? A Arena vai utilizar gradis de proteção para demarcar o espaço onde os torcedores precisarão ficar para acessar as catracas. A ideia é que este espaço demarcado, como as imagens mostram, sirva para controlar o acesso das pessoas, não gerar aglomeração nas catracas e, desta forma, uma agilidade maior no momento de passar a biometria, no momento de fazer o atendimento individual para cada torcedor, no acesso ao estádio. O entendimento é que isso evitará problemas como nós vimos diante do cruzeiro, onde houve uma aglomeração muito forte, a biometria não funcionou e aí deu toda a confusão lá nos portões de acesso. Importante dizermos também que o Grêmio afirmou ter procurado a Brigada Militar e ter pedido a liberação dos instrumentos da banda do Grêmio, mas a Brigada Militar vetou. E o argumento deles é que a banda faz com que haja, digamos assim, um clima no setor, contagia os demais, mas contagia, no entendimento da Brigada, de maneira negativa. E é por isso que os instrumentos acabaram sendo vetados. Essa decisão incomodou muito os torcedores que gostam de ir na arquibancada norte justamente para fazer parte da festa. Para a gente fechar o nosso diário do Grêmio KTO, um presentaço foi recebido por Vilha Sente. A seleção paraguaia fará amistosos, eles estão fora da Copa do Mundo e o Vilha Sente foi chamado. E isso é bom para o Grêmio, mas também é ruim. Eu explico. É bom porque Vilha Sente entra na vitrine. Jogador de seleção, chamado, né? É um novo ciclo na seleção paraguaia, tá fora da Copa, é verdade, mas ele confirma estar parte, fazendo parte deste novo ciclo. E vai para o mercado isso. E isso valoriza o jogador, que vive um bom momento dentro do Grêmio. E uma expectativa de venda acaba sendo alimentada. E o Grêmio quer vender, se possível. O Grêmio, se tiver uma proposta, venderá o Vilha Sente no final do ano, até pela necessidade financeira que tem. Mas é ruim, porque a seleção do Paraguai jogará justamente agora, nas próximas semanas. E o Vilha Sente perderia o jogo do dia 20 contra o Esporte. Apenas uma partida. Deve perder este jogo. Isso vai ser confirmado ainda. Mas, ao perder, é um problema para o técnico Renato Portaluppi, já que o Vilha Sente é um dos grandes jogadores do Grêmio na Série B. Ah, Dávila, mas a gente tem falado aí que o Vilha Sente vai perder a vaga para o Lucas Leiva. É verdade, cara. Mas, ainda assim, é um desfalque. E um desfalque importante. Vamos ver como o Tricolor vai reagir a tudo isso. Mas, repito, é bom pensando numa solução de mercado e numa grana ali na frente. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.